A galera quer saber sobre a Lander 2024. E aí, Bill, o que que o Oráculo fala sobre a Lander 2024? Até então, o Oráculo não tinha falado nada, mas fui lá perguntar pro Oráculo a respeito da Lander 2024. E o Oráculo acertou praticamente tudo que ele falou aí nos últimos tempos, né? Quem acompanha o canal sabe, conseguimos prever aí o lançamento da Lander 2023, né? Conseguimos prever a FZ25, o que mais? Diversos lançamentos aí o Oráculo tem batido na tecla. O Oráculo tem sido aí 100% certeiro nas suas previsões. Pra você que chegou agora no canal, caiu de paraquedas no canal, viu, Motoc? Que não sabe do que eu tô falando, né? Não sabe do que eu tô falando. O Oráculo é a minha rede de informações, tá, gente? Não é só uma pessoa. O Oráculo é aquele cara que eu troco ideias de vez em quando. Até o próprio Mestre Splinter, ele se transforma também no Oráculo quando a gente fala aqui de coisas mais secretas. Então não podemos aqui entregar as nossas fontes. Então o Oráculo são pouquíssimas pessoas, tá, gente? Mas é uma rede muito confiável aqui de informações do canal. E a gente tem acertado muita coisa, tem previsto muita coisa. E agora a Lander 2024. Sobre a Lander 2024 vai ser o nosso papo a partir de agora, tá bom? Deixa a mãozinha pra cima, faz a inscrição. Inscrito ainda ganha desconto na contratação do seu seguro, tá bom? Link da Payone tá aqui embaixo. Vamos lá. Quero colocar aqui imagens da Lander modelo 2023, né? 22, 23, ela já ganhou a sanfoninha na suspensão. Essa cor vermelha bem bonita, né? E esse grafismo CIS-TZ 250-1996. Vocês se lembram que em 2022, se eu não me engano, a Lander, ela não teve alteração nenhuma? Pois é, meus amiguinhos. De acordo com o grande oráculo da sabedoria, olha a Lander. Vermelha, da cara areia, né? Uma cor que eu acho bem bacana também. E azul. Azul já tá aí em linha há bastante tempo, né? Então a novidade foi esse vermelho pra 2023. A gente sabe que entrou em vigor, agora no início de 2023, um novo Promote M5, né? Que regula as nossas normas antipoluentes aqui no Brasil. Então, de acordo com esse Promote, as montadoras, as fábricas, elas têm até dois anos, tá? Pra poder se enquadrar dentro desse novo Promote. Então, eles têm aí dois anos pra continuar com as motos em linha do jeito que elas estão. Até o final de 2024, eles não precisam mexer. E é isso que o oráculo me falou que vai acontecer com a Lander modelo 2023. Ela vai virar a chave pra 24 sem alteração nenhuma. Nenhuma novidade na Lander para 2024, de acordo com o oráculo. E até agora ele acertou todas. Então, vou realmente confiar aqui nas palavras do grande oráculo da sabedoria. Lander 23, 24.390 no sugerido. Então, ela vai virar a chave pra 2024. E eu acho que ela vai pular aqui de 24.390 para 24.490. Ou 24.590. Deve subir uns 200 reais, assim como subiu a FZ 25, que teve mudança de grafismo, tá, gente? A FZ teve mudança de grafismo. Aumentaram acho que 200 reais. Então, a Lander, ela deve aumentar, então, uns 100 reais. 100 a 200 reais também. 24.390. 24.490. 24.590 vai ser aqui a minha aposta, de acordo com o que o oráculo falou comigo na noite de ontem, tá? Tô gravando hoje. Que dia é hoje, gente? Eu não me ligo em data, tá? Pra mim, todos os dias é um dia de trabalho. Então, não faz diferença. Hoje é sexta-feira, pronto. Sexta-feira, dia 4, tô falando aqui sobre a Lander, que vai virar a chave para 2024. Vai mudar a modelo. E ela não vai mudar nada, só valor, tá? De acordo com o grande oráculo da sabedoria, o homem que prega certo por linhas tortas. Confio pra caramba no que o cara fala, tá? Um dos oráculos, tá, gente? Uma das pessoas aqui da minha rede de informações. Então, de acordo com ele, a Lander não vai ter alterações. Esse vídeo, então, vai ser rápido, rasteiro. Mas não fecha ainda, tá? Não fecha ainda. Porque mudanças vão acontecer em toda a baixa cilindrada da Yamaha, tá? Isso aí você pode ter certeza. Porque até 2024, eles podem continuar com a linha do jeito que tá. Mas vai ter revolução. Ele me disse que tem alguns modelos lá que estão sendo trabalhados, tá? Inclusive, o lançamento da R15 tava lá coberto, né? Ele falou, vai ser um grande lançamento da Yamaha. Ele não revelou, cara. Mas não revelou. Dessa vez, ele não quis passar. Falei, pô, cara, não posso porque... Então, enfim, tudo bem. Respeitei lá o oráculo. Ele não falou da R15, mas ele tinha sugerido. Faz um vídeo da R15. O que você acha da R15 no Brasil? Acabei não fazendo e dancei. Ele até jogou mais pra frente, né? Jogou que era pra novembro. Acabou que a Yamaha lançou a moto lá em Interlagos a R15. Enfim, Lander, não esperem por mudanças. Até porque a Lander tá vendendo bem. Acho que a Yamaha achou que não seria necessário mexer. Tá aí com as cores já bem bacanas, né? Já com o grafismo ali especial. Então, eles acharam melhor não mexer. E aí, se mexer, vai ser a primeira vez que o oráculo vai errar, tá, gente? Mas eu acho que não. O cara é bom, hein? Quando você fala em Yamaha com oráculo, o cara acerta todas. Então, tem bastante crédito na praça aqui comigo, sem mudanças. Mas a grande virada vai ser muitas alterações na baixa cilindrada da Yamaha com a chegada do Promote. Então, pra 24, 25, aguardem novidades da Yamaha. E não só da Yamaha, né? A Honda também prometeu 10 novidades aí com a chegada do Promote. Então, vai ter revolução lá na Honda também. E pintando novidade, a gente tá por aqui sempre de olho, tá? Então, qualquer novidade, eu volto e conto pra você. Só te peço a tua inscrição. Mais nada. Fica difícil pra você chegar aqui embaixo e apertar o botãozinho de se inscrever. Dá essa moral aí, porque são mais de 52 milhões de visualizações no canal. Mais de 4 anos de trabalho diário. Tô aqui todo dia buscando a melhor informação pra você com o teste, o review. Enfim, faz isso por mim, sua inscrição e a gente vai se falando. Eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande. Beijo do Bill.